Nós, os Fantásticos Seres Vivos. Uma breve história sobre a evolução. O nosso planeta é um local muito especial, com uma grande diversidade de seres vivos. Animais, plantas, fungos como os cogumelos, bactérias. Mas será que todos os seres vivos são assim tão diferentes? Pensa num cão, num elefante, num porco-espinho e num urso. À primeira vista são muito diferentes. No tamanho, na cor do pelo, o elefante tem uma tromba, o porco-espinho tem espinhos e o urso tem garras. Mas se os virmos por dentro, reparamos como afinal até são parecidos. Por exemplo, todos têm um esqueleto. E o esqueleto é feito de ossos iguais com funções iguais no corpo. A cabeça onde estão os olhos e a boca, patas para andar e costelas a proteger os órgãos. Até nós, se nos pusermos de gatas, ficamos parecidos com eles. Só não temos a cauda. Nem as presas do elefante, claro. Estas semelhanças acontecem porque estes animais são como que da mesma família. Como se fossem primos, mais ou menos afastados. Mas se agora olharmos para um cão e um sapo ou um pássaro, já vemos mais diferenças. Por exemplo, o comprimento das patas e das costelas varia e os pássaros têm um bico. Mas a função destes ossos continua a ser a mesma, mesmo com tamanhos e aspectos diferentes. O cão, o sapo e o pássaro continuam a ser aparentados, mas são primos bem mais afastados do que o cão, o elefante, o porco-espinho e o urso. Na verdade, todos os animais são como que uma grande família. Mas não te confundas. Isso não quer dizer que uns são filhos dos outros. Se calhar já ouviste dizer que os homens descendem dos macacos atuais. Isso não é verdade. O que é verdade é que os homens e os macacos atuais partilham um antepassado comum que viveu na Terra há muitos, muitos anos atrás. Mais uma vez, como se fossem primos. Ora, tu não descendes dos teus primos, mas tens em comum com eles alguns avós, bisavós, trisavós e os avós, dos avós, dos avós. Mas queres saber o que é mais engraçado? É que nós e os outros animais também somos parentes das plantas, dos cogumelos e até das bactérias. Na verdade, somos parentes de todos os seres vivos que existem ou já existiram. Ok, não temos semelhanças visíveis a olho nu com todos eles. Mas por dentro, na maneira como funcionamos, os cientistas descobriram que temos muitas coisas parecidas. Repara bem, todos os seres vivos alimentam-se, respiram, reproduzem-se, nascem e morrem. Podemos pensar em todos os seres vivos como fazendo parte da grande árvore da vida. Imagina uma árvore. Uma pequena semente germina e à medida que vai crescendo, vai formando novos ramos. Quando adulta, a árvore tem vários ramos, mas o tronco é um só. No caso da árvore da vida, o tronco é como o antepassado único, de onde saem ramos com diferentes seres vivos. As bactérias estão num ramo. As plantas, no outro. Os fungos, como os cogumelos, no outro. E os animais, ainda no outro. E dentro de cada um destes ramos, há mais ramos. Tal como acontece com uma árvore, quando está a crescer, em que os ramos vão aparecendo em alturas diferentes, o mesmo se passa com os seres vivos. Primeiro surgiram uns, depois outros, depois outros. Tudo a partir de um antepassado único. Sabes que numa árvore há ramos que se vão partindo ou morrendo. Por exemplo, quando são atingidos por um relâmpago ou uma doença. Também na árvore da vida, há famílias inteiras de seres vivos que desaparecem por causas naturais. Foi o que aconteceu com os dinossauros e a muitas outras espécies de animais e plantas que deixaram de existir. Os seres vivos que estão no mesmo ramo da árvore da vida são parecidos. Por exemplo, nós, os nossos avós, os nossos bisavós, trisavós. Mas quando esse ramo se divide em dois, os seres em cada novo ramo são diferentes. Queres saber como isso acontece? Imagina um grupo de pássaros, todos mais ou menos iguais, que se alimentam de sementes. Os filhos que vão nascendo são parecidos com eles. Tal como nós somos parecidos com os nossos pais, mas não somos fotocópias. Ou seja, cada pássaro que nasce é único e diferente dos outros. Normalmente, as diferenças são pequenas, mas pode acontecer que surjam diferenças maiores. Por exemplo, nascerem pássaros com um bico mais comprido e fino. Neste caso, vão ter mais dificuldades em comer as sementes do que os pássaros com um bico mais curto e forte. Agora imagina que alguns pássaros voam para uma ilha onde só existem insetos para comer. Os pássaros que tiverem um bico mais longo conseguem apanhar mais insetos do que os pássaros com bico curto. Ou seja, estão mais bem adaptados à ilha. Assim, vai ser mais fácil para os pássaros com um bico longo sobreviver e ter filhos. Os que nascerem com bicos longos também vão sobreviver melhor e ter mais filhos. É como se fossem escolhidos ou selecionados para constituir família. Ao fim de muitos anos, em muitos netos, bisnetos e trinetos, há mais indivíduos com o bico longo do que com o bico curto. Se juntarmos estas alterações no tamanho do bico, outras que possam surgir e serem transmitidas de pais para filhos, ao fim de muito tempo temos duas espécies de pássaros diferentes. Foi através deste processo a que chamamos evolução, que apareceu a enorme variedade e diversidade de espécies de seres vivos que existem hoje ou já existiram. E porquê que não vemos espécies de animais novas a aparecer? Porque tudo isto leva tempo. Muito, muito tempo. Vamos fazer um jogo para percebermos melhor. Estica os braços o mais que puderes. Imagina que os teus braços esticados representam o tempo. Na ponta dos dedos da mão esquerda surgiu o nosso planeta. No cotovelo desse braço estão as formas de vida mais antigas que os cientistas descobriram. No pulso do teu braço direito surgiu grande parte da diversidade da vida com o aparecimento de muitas espécies novas. Os primeiros dinossauros apareceram nos nós da tua mão direita. E a sua grande extinção aconteceu na falangeta. E sabes onde apareceu a espécie humana? No pó das unhas que cai quando as limas. Há 200 mil anos. Perguntas tu. Mas o que interessa saber isso tudo se aconteceu há tanto tempo que nem consigo imaginar? Repara que a evolução não é uma coisa do passado. Acontece ainda hoje e continuará pelo futuro afora. Consegues imaginar como serão os animais que viverão no planeta Terra daqui a... um milhão de anos? Saber como os seres vivos evoluem a partir de outros ajuda-nos, por exemplo, a preservar animais em risco de extinção. Mas há outra razão. A árvore da vida mostra-nos que apesar das diferenças que existem, todos os seres vivos são parecidos e aproveitaram que os seus antepassados tinham que funcionava bem. É por isso que muitas descobertas feitas noutros seres vivos, mesmo nos mais simples, são úteis para perceber melhor como nós, os humanos, funcionamos. Não te esqueças, todos diferentes, mas muito iguais.